Rapazes do Senhor, queridos, há momentos na nossa história que nós temos que mudar os nossos posicionamentos. Nós temos que começar a ter atitudes diferentes para obter resultados diferentes. Sabe onde é que nós mais nos frustramos? Quando nós queremos resultados diferentes das mesmas ações que nós sempre tomamos, das mesmas atitudes que nós sempre optamos. O Senhor manda te dizer, muda as atitudes, muda os posicionamentos e tudo ao teu redor também vai mudar. A Bíblia diz que um certo dia havia um seco, conhecido como o cego de Jericó. Na beira do caminho ele ouviu que Jesus passava por ali. E se você entender que a palavra de Deus diz que na beira do caminho ele mendigava. Ele estava ali única e exclusivamente para mendigar. Mas de repente quando ele viu que Jesus passava por ali, ele parou de mendigar e começou a mudar o seu posicionamento. A Bíblia diz que ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aquele homem, ele mendigava no meio do caminho. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele modificou, ele mudou o seu posicionamento, parou de mendigar e começou a aclamar. E a Bíblia diz que quando ele começou a aclamar, Jesus lhe escutou e ordenou que lhe trouxesse na sua presença. E a Bíblia diz que da presença de Jesus aquele homem saiu sarado, enxergando, porque o dono do milagre tocou nele. Olha só o que o Senhor manda te dizer, não se contente em estar na beira do caminho mendigando, aceitando as sobejas que o inimigo te oferece. Não aceite estar nesta caminhada pegando os restos do que caem da mesa dos outros. O Senhor, ele manda te dizer, muda de posicionamento. Não mendiga, ajuda de um, ajuda de outro, caridade de um, caridade de outro, algo que é de um, algo que é de outro, não. O Senhor manda te dizer, ele tem um milagre específico, reservado, exclusivo para a tua vida. Ao invés de continuar mendigando, começa a aclamar. Vai até o dono do milagre, clama a ele, porque ele é todo poderoso para mudar a tua história. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida de mendigo, sim, esperando as pessoas. Aleluia, lhe dá esmolas, caridades, pequenas ajudas, pequenos favores. Mas o Senhor manda te dizer, muda o teu posicionamento, porque o que ele tem para a tua vida é o teu milagre. Assim como aquele cego de Jericó alcançou visão na presença de Jesus, você também vai alcançar o milagre no teu casamento, o milagre na tua história, o milagre no teu ministério, na tua vida. Apenas clama, 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 clama o nome do Senhor Jesus, porque ele é poderoso para operar todas as coisas. Que este dia na tua vida seja um dia de mudança de posicionamento e você possa abrir a boca e clamar somente àquele que tudo pode fazer por você. E que você entre na presença de Jesus com o teu impossível, mas que você saia de lá com o teu milagre na palma da mão, testificando o quanto o teu Deus é fiel. Muda de posicionamento, a partir de hoje você não mendiga mais, você clama, clama por Jesus, que tudo pode, que o milagre vai acontecer na tua vida. Amém?